Olá pessoal, tudo bem? A TV ADFIP está no ar. E hoje a gente dá continuidade aos trabalhos que são realizados aqui no setor de TO. Não é isso mesmo, James? Fala com o Matheus assim, solta o VT! Nós somos isso! E continuando o nosso papo aqui no setor de TO, a gente está aqui com a Marina, que é terapeuta ocupacional, e com o James, o James que é o nosso artista mirim, James que é conhecido na TV ADFIP, participa da Fanfarra Mirim, dança, é sorridente, alegre, arteiro, esqueci de mais alguma coisa ou não? Não? É mais? É mais? É popular? É bom aluno? É? Muito bem! Então vamos lá, Marina, além do atendimento que vocês dão para os atendidos aqui da instituição, vocês também realizam alguns serviços. Vamos contar para o pessoal de casa entender um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, então aqui no setor de terapia ocupacional, né, além de oferecer os atendimentos individuais em grupo, a gente presta alguns serviços, que é a assessoria escolar, então junto com o setor de pedagogia, nós vamos até as escolas, vemos a necessidade de fazer adaptações de imobiliário, adaptação de objetos que as crianças ou adolescentes utilizam na escola, além de passar orientação aos professores e aos auxiliares para que a criança, ela realmente possa ser incluída na escola e participar das atividades. Além da assessoria escolar, a gente também conta com uma oficina de confecção de órteses, então quando o paciente, ele tem a dificuldade de ficar com a mão, com o posicionamento adequado, ele necessita de uma órteses de posicionamento, órteses para os membros superiores. E aí aqui no setor nós temos duas terapeutas, que elas confeccionam esse material, né. Olha que coisa interessante que você está falando, a gente confecciona essas órteses para os nossos atendidos, muitas instituições não têm isso. Sim. E a gente tem. E aí é feito sob medida, né, então é especificamente para aquele paciente. É um serviço muito bom e que a gente encontra aqui na Defip. Aí então, além de confeccionar adaptações para o ambiente escolar, a gente pode confeccionar materiais também para o dia a dia, para qualquer ambiente da pessoa, porque a terapia ocupacional, ela trabalha com as atividades de vida diária. E se o paciente, ele tem alguma dificuldade em relação a alguma dessas atividades, como por exemplo, comer, tomar banho, se vestir sozinho, a gente pode confeccionar alguma adaptação para facilitar essa atividade ou então fazer um treino para que o paciente reaprenda ou faça essa atividade de uma forma diferente. Além dos atendimentos combinados, várias atividades que vocês promovem no parquinho adaptado, na cozinha, porque eu também já apresentei várias vezes. Isso é tão importante. Sim, porque a gente quer que de fato o paciente volte a participar das atividades do dia a dia. Então a gente levar ele para experienciar essa atividade real, ela é muito importante. E que o atendido se sinta pertencente ao meio que ele vive, né? Exatamente, a gente conseguir dar essa oportunidade para ele, né? E resgatar isso. É muito importante. James, dá tchau para o pessoal. Tchau. Fala tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Marina. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Agora nós vamos conversar com a atendida Alessandra, também, que participa de várias atividades aqui da instituição e ela também é uma das integrantes do nosso coral. Olá, eu sou a Alessandra. Sou paciente aqui da DFIP há dois anos, né? E vim falar um pouquinho da minha história aqui. Eu tenho esclerose múltipla e antes da terapia ocupacional, eu era uma pessoa, estava assim, a doença estava degenerando, né? A coordenação motora e aí a terapia me ajudou demais a recuperar o que eu tinha perdido. A recuperar tudo que a doença tinha tirado de mim, né? Nós fizemos muitas atividades de estimulação, de... Como é que chama? Treino de coordenação motora. Treino de coordenação motora. E aí eu tive muito incentivo para fazer o que eu fazia antes, né? O que eu tinha parado de fazer, eu comecei a fazer de novo, né? Com todas as dificuldades, mas todas foram superadas. Graças a Deus eu tive muito apoio aqui e fui muito bem recebida e fui muito acolhida para poder ter esse incentivo para começar a reviver, né? Porque com uma doença degenerativa a gente pensa como se fosse uma sentença de morte, mas a partir daí eu comecei a ver, a partir da recuperação, eu comecei a ver de que eu podia viver de novo e executar tudo o que eu fazia antes, né? Eu tinha uma vida bem agitada, eu fazia várias atividades, eu fazia doce para vender, eu fazia biscuit, incluir, tipo, né, aquele enzima de geladeira ou enfeites, então eu tinha perdido tudo isso, né? Com a terapia ocupacional a gente foi trabalhando bastante em coordenação motora e aí eu fui recuperando tudo isso, né? Foi feitas algumas adaptações para que eu pudesse conseguir fazer, tipo, embalar o pão de mel. Na escrita eu tinha bastante dificuldade e tudo isso eu recuperei, eu consigo fazer tudo isso agora. Foram feitas adaptações, né, tipo órteses e aí aos poucos a gente foi retirando isso. Hoje eu consigo fazer tudo sem precisar de nada, de nenhum paliativo desse. E agora, hoje nós vamos começar a fazer biscuit, que é uma coisa que eu fazia e eu amo, amo biscuit. E a gente vai começar a fazer hoje, eu espero que dê muito certo, que eu consiga fazer tudo o que eu fazia antes. Então, aqui na terapia ocupacional a gente trabalha bastante a técnica, né? Então, eu vou aprender a treinar a pinça, a treinar a força dos membros superiores, dos dedos, das mãos. E com tudo isso, lá no Fortalecimento de Vínculo, eu vou começar a ensinar o que eu já sei e o que eu treino aqui, eu vou passar lá. Então, eu tô muito empolgada. Vai ser uma experiência muito legal. Pra quem não sabe, o Grupo Fortalecimento de Vínculos, é aqui da instituição, foi criado pra que a gente possa conviver. É uma convivência pra gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe. E é, assim, uma estimulação muito grande pra estimular os talentos que a gente já tem, né? Então, é um centro de convivência muito gostoso, muito legal, uma energia muito boa. Ter vindo pra Defip foi um marco na minha vida. Eu pude colocar em prática várias coisas que eu amava. Hoje eu canto, hoje eu desenvolvo várias atividades. Eu consigo fazer os meus doces e revender aqui. Eu consigo desenvolver talentos que eu já tinha. E sou muito estimulada com isso, né? Faço tudo, fisioterapia, terapia respiratória, várias terapias que eu não tinha acesso e eu pude ter aqui. Então, é, assim, uma gratificação muito grande que eu tenho por essa instituição ter me proporcionado tudo isso. Me proporcionado poder gostar de viver de novo. Porque antes eu tava bem, assim, com depressão e bem, tipo, achava que tava no fim da vida. Mas eu pude conhecer gente nova e conhecer essas profissionais maravilhosas que se tornaram minhas amigas. E eu tenho muito prazer mesmo de vir pra cá e executar tudo isso. E o que é a terapia ocupacional? É uma profissão voltada pro desempenho das pessoas nas atividades do dia a dia, nas ocupações. E o que são essas ocupações? Elas são todas as atividades que a gente desempenha no dia a dia. Escovar uns dentes, tomar banho, se alimentar, vestir. Então, se a gente pensar, né? Se alguma pessoa tem alguma condição de saúde que prejudica o desempenho nessas atividades do dia a dia, ela vai precisar de um terapeuta ocupacional. Então, vamos pensar. Se a pessoa não consegue mais trabalhar sozinha, né? Ser independente, comer sozinha, trocar de roupa. Então, ela vai precisar de um terapeuta ocupacional pra ajudar. E como é que a gente ajuda nesse sentido? Nós adaptamos, fazemos as adaptações que precisam, fazemos os treinos, né? A gente treina mesmo, de fato, um vestir independente, um escovar os dentes, um pentear o cabelo. Tudo que você imaginar que a gente faz no dia a dia, a terapia ocupacional entra pra auxiliar esse paciente. E pensando na Alessandra, que a gente conversou agora há pouco, o que foi o trabalho com ela, né? Ela chegou, como ela mesmo disse, desanimada, não fazia nada, não queria fazer mais nada, né? Tava ficando mais só deitada, não queria trabalhar mais, não queria fazer mais nada das atividades do dia a dia. E a gente começou a resgatar isso com ela, né? Fizemos um treino, ao mesmo tempo, da coordenação motora fina, da coordenação motora dos membros superiores. Porque pensando na esclerose múltipla, a gente sabe que há uma perda, né? Dessa coordenação, dessa força. Então, a gente começou a trabalhar junto e junto com esses exercícios, nós fomos resgatando. Então, a gente começou, assim, a ver um brilho voltando, né? A gente começou a pensar no que ela fazia, adaptamos inicialmente pra ela conseguir fazer o pão de mel, os doces. E fomos retirando, né? As adaptações. Depois de um tempo, ela já não precisava mais, porque nós fomos treinando, né? Eu lembro no começo que a gente treinou ela colocar o pão de mel no saquinho, que era muito difícil. Fizemos uma adaptação, ela conseguia colocar e, aos poucos, ela conseguiu colocar sem essa adaptação. Então, é muito importante e é muito gratificante a gente ver esse resgate, né? Porque além das questões motoras, né? Seja ela de membro superior, de membro inferior, a gente pensa no papel, né? No papel ocupacional que essa pessoa tinha. Ela tinha o papel dela como uma pessoa que trabalhava, que tinha os gostos, que tinha os desejos que ela tinha. No dia a dia, a gente foi resgatando. Então, hoje a gente tá super bem, a gente conseguiu manter muito essa questão da coordenação dela. Estamos resgatando agora uma atividade que é super significativa, que é o biscuit, que ela fazia antes, né? Então, a gente tá iniciando esse processo e ela vai, além de fazer comigo, que eu vou ajudar ela em algumas questões de coordenação, de pinça mesmo, assim, de adequar essa coordenação dela nos materiais, com a massinha, né? Do biscuit. Ela ainda vai ensinar lá no Centro de Fortalecimento Divino, que eu acho que é o mais importante. Não é isso mesmo, Alessandra? É isso mesmo, Mari. Em breve, vocês vão acompanhar aqui a nossa oficina de biscuit com os atendidos da instituição. Tchau. 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 Um beijo pra vocês e até a próxima.